Canta, meu povo, canta com muita alegria Que essa folia não tem hora pra acabar Cheguei meu povo pra cantar com alegria Essa folia cheguei pra comemorar Você chegou pra alegrar o dia Você chegou pra nos trazer alegria Nós somos todos, somos da mesma família Nós somos todos, somos da mesma família Vem pra cá, vem dançar 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 Já te sigo, já te sigo, já te sigo, já te sigo, já te sigo Já te sigo, já te sigo, já te sigo, já te sigo Você chegou pra me dar o dia Você chegou pra me dar alegria Nós somos como tu, somos da mesma família Nós somos como tu, somos da mesma família Nós somos como tu, somos da mesma família